Mas, cara, você pode subir os stories que você quiser, falar merda, você nem tá mais no bodybuilding, não faz bosta nenhuma. Então você não pode pegar a minha empresa, a minha imagem, a minha marca, tudo que eu demorei tanto tempo pra construir com tanto esforço e entregar pra tua marca de anabolizante. Entrega a sua imagem pra ela. Entrega a minha imagem, a imagem da minha empresa. Pra mim isso já é a justificativa. Cara, o que você tá fazendo é proibido. É crime, querido. Ah, mas o Joãozinho vem aqui com a camiseta, o Pedrinho vem com a camiseta. Ok, querido, mas você vem com a camiseta e você bota. A gente tá só definindo aqui a nossa opinião. Essa semana, inclusive, uma das minhas academias acabou virando até assunto por conta disso. E assim, o Edu trouxe essa situação pra nós, entendeu? O Edu, quem sabe, quem conhece, sabe o Eduardo Corrêa é um dos nossos sócios. Ele trouxe uma situação que tava incomodando muito ele pelo nível da divulgação, sabe? Você, pô, a gente tem atletas que tem marca de ergogênico patrocinado e vai lá, e vai com a camiseta e tira uma foto, tudo. E beleza. A gente tem outros amigos, outros colegas, que também tem marca de ergogênico. Ok. Mas aí, pô, chega um nível, às vezes, que a pessoa é de exposição, que ela faz memes, faz brincadeiras. Ah, eu tô botando isso com isso, aí vai fazer uma bruxaria, aí eu caio dentro do CT, dentro da sala de pose, e fico grandão. Então, associando a minha academia, a academia do Eduardo Corrêa, a academia do Paulo Mose, a academia do Júlio Balestrin, a academia do Beto, que somos os sócios, inclusive do Maurício, há uma marca de ergogênico. Peraí, eu não quero esse vínculo. Entendeu? Se você quer, atleta, ok. Mas eu não quero. Então, você não pode pegar a minha empresa, a minha imagem, a minha marca, tudo que eu demorei tanto tempo pra construir com tanto esforço, e entregar pra tua marca de anabolizante. Entrega a sua imagem pra ela. Não entrega a minha imagem, a imagem da minha empresa. Ah, Renato, mas você tem atletas patrocinados. Sim, e eles sabem como é que é o negócio. Vim com a camiseta e acabou. Pô, não vai mostrar bujão, mostrar seringa, e usar essas imagens dentro da minha academia, entendeu? Imagina, eu tô aqui, aí eu pego um bujão, entendeu? Mostro, falo trem bolona, e dentro desse Reels, ou dessa postagem, eu caio dentro de uma academia que não é minha, com símbolozão da Ironberg lá atrás. Pô, você tá se apoderando da imagem da minha empresa pra promover o seu produto, o seu patrocinador, o seu esteroide, e eu não quero isso. Não quero, eu quero me reservar o direito, quando eu construir a marca Ironberg junto com o Beto, eu quero reservar o direito dessa marca ser exclusivamente para bodybuilding, suplementação e outras coisas, não pra esteroide, é uma decisão nossa, e tem que respeitar. E aí chama, ó, tudo bem, não quero mais, ok? não foi assim, imposto, ó, você não pode, tá fora, não, não, vem cá, pô, não tô gostando, não tá legal isso aqui, eu acho que você tá pegando muito pesado na postagem, isso, aquilo, conversamos, não, não adiantou, ignorou, no outro dia fez igual, desculpa, sabe? É a nossa empresa, nossas regras, é um direito nosso, a gente paga tanto imposto, né, você tem um direito, pelo menos nessa vida, por você pagar tanto imposto, por lutar tanto, por pagar todas as contas, é você querer que a coisa seja do seu jeito, imagina, você abre sua empresa, se ferra feito um desgraçado e não pode ser do seu jeito, coisa, né? Com certeza. Eu acho que, eu acho exatamente isso, eu também acho que quem quer promover, ser patrocinado e tal, é um direito, um problema seu, faça o que quiser e arca as consequências sempre, quando você abre um business seu, você escolhe exatamente o rumo que você quer dar pra ele, assim como uma marca ter o direito de escolher, assim como você escolhe o rumo que a sua família é conduzida, assim como seus filhos são criados, assim como você conduz o seu relacionamento, eu acho que, desde que você seja homem, arca as consequências do que pode acontecer, não tem problema sem ferir o direito do outro, né? O Edu falou comigo, falou com o Beto, Renato, tentei, já conversei, já expliquei, não gosto desse tipo de postagem, não acho legal, acho da forma que está sendo feito ofensivo, mas está ignorando, falei assim, poxa, está te fazendo mal, está fazendo mal para a marca, não é o que a gente acredita, entendeu? Não é o que a gente espera do bodybuilding, né? Quando a gente montou a Ironberg, a gente quer construir um legado para o bodybuilding internacional, né? Eu não quero a marca Ironberg atrelada a nenhum hormônio, se fosse isso, já recebi proposta de 150 mil reais por mês, nem terminou de fazer a proposta, não estou aqui por dinheiro, querido, não quero, não quero, não quero. Enfim, né, Renatão, é uma coisa que eu sei que... É, controverso, né? O chat ainda está controverso, né, Maurício? Nem um pouco, Renato, todo mundo te apoiando. É, a galera entende, pô, é meu negócio, né? Pô, minhas regras, né? Até porque eu estou só pedindo para ele fazer algo que é proibido. Acabou. Eu não estou... Para mim isso já é a justificativa. Cara, o que você está fazendo é proibido. É crime, querido. É um crime. Ah, mas o Joãozinho vem aqui com a camiseta, o Pedrinho vem com a camiseta. Ok, querido, mas você vem com a camiseta, aí você bota ampola, bota bujama, bota seringa, bota isso, bota aquilo e bota a minha marca junto. Você está abusando. Vamos parar? Não, não, tudo bem, tudo bem. Aí no outro dia faz igual. Ah, desculpa, é minha empresa, cara. E aí é mó barato, né? Porque aí depois vai na internet e mete uma vítima danada e vai cheio de vitimismo, tentando corromper. Aí vai outras pessoas que nunca entraram na minha academia, que não tem nada a ver, vai comentar, entendeu? Vai lá, sobe stories para me criticar, aproveita a oportunidade, né? Já que não gosta de mim ou tem inveja do trabalho que eu faço, já sobe um stories para criticar, para falar merda. Mas, cara, você pode subir o stories que você quiser, falar merda, você nem está mais no bodybuilding, não faz bosta nenhuma. Eu vou continuar fazendo meu trabalho dentro da Ironberg de acordo com o que eu acho que é correto. E se você acha isso correto, abre uma, gasta a fortuna que eu e o Beto gastamos, se ferra para caramba, perde bastante dinheiro para construir um legado e faz do seu jeito, cheio de hormônio esteroide. Faz uma parede de hormônio esteroide e promove o esporte com hormônio esteroide. Vamos ver quem vai promover o esporte de forma correta. E aí para me dar o que eu vou ajudar a fazer. ALEGAY E aí E aí E aí E aí Obrigado.